Tem notícia que dá vontade de eu nem falar aqui, mas vamos lá, é interessante pelo menos, vai. O Hulk Jackman, sabe, o ator do Wolverine, no primeiro filme que ele fez solo lá, que foi o X-Men Origins, dois pontos Wolverine, ele saiu do tanque lá, com seus novos ossos de adamantium, e foram feitas várias filmagens dele peladão, tanto de costa quanto de frente. Os diretores decidiram cortar, não o Bilal dele, mas cortar essas cenas, porque senão daria problema de ter que aumentar a idade das pessoas que poderiam assistir o filme, e tal. Beleza. Daí, depois do filme, o Hulk Jackman disse o seguinte, que ele foi presenteado com fotos, não, com os negativos do seu Bilal. Olha que engraçado. Segundo ele, não teria problema pro ator pra colocar essas filmagens no longa-metragem mesmo, porque ele falou que na faculdade era normal ficar peladão e tal, mas sorte nossa que não usaram, né? Então ele recebeu aí um saco cheio de negativos de cinema, com todas as cenas, em close, inclusive, do seu Bilal. Que notícia ridícula.